Assim como você, eu tô cansado de pagar tantos impostos. Ver nossos políticos repletos aí de privilégios e regalias, gastando nosso dinheiro sem produzir nada útil. Indignado com tudo isso, travei lutas contra o aumento de impostos, contra a corrupção, contra privilégios, a favor da diminuição da máquina pública e em defesa dos APPs, como o iFood 99, Uber. Organizei as maiores manifestações da cidade. Contra o petismo, a favor da Lava Jato, por Lula na cadeia e contra o aumentão do IPTU. Na Câmara Municipal, protocolei diversos projetos de lei para modernizar e desburocratizar a nossa cidade. Também articulei lá em Brasília a vinda de milhões para a cidade de Santo André e região, entre tantos outros trabalhos que eu não vou conseguir falar aqui para não alongar muito este vídeo. Sempre trabalhei pelo que realmente é importante para a cidade, saúde, segurança e educação. Tudo isso sem ser vereador. Por tudo isso, eu preciso do seu voto para continuar e fortalecer esse trabalho. Para os que estão começando a me seguir agora, meu nome é Márcio Colombo, sou candidato a vereador por Santo André e meu número é 45030. Chegaram as eleições. Temos a responsabilidade de escolher os melhores representantes para a nossa cidade. Me coloco à sua disposição. Assista esse vídeo até o fim para recordar ou conhecer o meu trabalho. Avança, Santo André! Em 2014, aqui na Faculdade Anguera de Santo André, junto com amigos do curso de Direito, eu fui um dos fundadores do movimento Força do Bem, que tinha como principal bandeira o combate a privilégios. Em 2016, fui candidato a vereador pela primeira vez. Ainda nos primeiros passos e com uma campanha com pouquíssimos recursos, tive uma votação expressiva, o que me estimulou a ir adiante na luta por nossa cidade. Já nesse pleito, eu fui processado pelo PT por diversas oportunidades. E claro, eu ganhei todos os processos contra a turma da bandeira vermelha. E isso por si só já mostra que a esquerda já tem medo do meu ativismo político desde o início. Enfrentei a corrupção não apenas em Santo André, mas na esfera nacional. Fui ativista em todas as manifestações para a derrubada do governo Dilma Rousseff, nas ruas andreenses e também na Avenida Paulista, onde inclusive discursei para milhões de pessoas. Liderei as maiores manifestações da cidade, por Lula na cadeia, as manifestações a favor da Lava Jato, prisão em segunda instância, e também de apoio a então candidato à presidência, Bolsonaro, no segundo turno das eleições contra Haddad, com a hashtag PTNão. Atos contra privilégios, contra auxílio-moradia, contra as catracas milionárias, que a Câmara Municipal passou na maior cara de pau no período natalino, gerando cerca de 700 mil reais de custos às pagadoras de impostos, e também expondo e desmascarando as velhas práticas políticas da cidade. Também apresentei projetos de lei importantes no combate à corrupção, para o desenvolvimento econômico da cidade, contra a doutrinação ideológica nas salas de aula. Não posso deixar de destacar a maior manifestação por pautas municipais dos últimos anos, que foi a manifestação contra o aumentão do IPTU em janeiro de 2018. Manifestação essa que teve minha liderança na cidade. Os vereadores, em 7 de dezembro de 2017, aprovaram o aumentão. Teve um que posteriormente até justificou que não havia lido o projeto. E a conta dessa lambança ia ficar toda com você. Após dois grandes protestos, marcha histórica pela cidade, o prefeito Paulo Serra foi humilde em escutar a população. Cancelou o aumento e buscou diversos outros meios para equilibrar as finanças da cidade. E desde então, Santo André não parou de avançar. O prefeito, diga-se, de passagem, vem fazendo um belo trabalho. Também fui até Brasília, onde discursei no Congresso Nacional, e pedi recursos para as áreas de saúde e educação de Santo André e região. E aqui cabe um agradecimento especial para os deputados Kim Kataguiri e Arthur Duval, que entenderam as necessidades da região e encaminharam juntos mais de 5 milhões de reais que atenderam Santo André e todo o Grande ABC. Tamo junto! Sou um defensor da ordem pública, por isso, neste momento, faço questão de mencionar a minha apreciação pela GCM, a Guarda Municipal, a qual sempre defendi a valorização, capacitação e fortalecimento em termos de estrutura para toda a Guarda. Hashtag Viva a GCM, hashtag Viva as Polícias Civil e Militar. Contem sempre com meu apoio e luta! Mas deixo claro, meu objetivo como candidato é continuar e fortalecer esse trabalho. Enfrentar olho a olho as velhas práticas políticas, os maus políticos. Acabar com a burocracia, combater os corruptos, trabalhar por você. Santo André precisa avançar, e por isso eu preciso do seu voto, do seu apoio, do seu engajamento na campanha. Minha campanha é feita apenas com voluntários, eu abri mão totalmente do fundão eleitoral. Somos apenas eu e você, contra o sistema político corrupto que aí está. Vem comigo! Eu sou Márcio Colombo, sou candidato a vereador por Santo André, meu número é 45030, e eu conto com o seu voto para juntos fazermos Santo André avançar. 45030 e confirma! 45030 e confirma! 45030 e confirma! 45030 e confirma! BIMBO! 40石io see incidel, com a cultura ódio foil. 5029 00好zinho! 5031 volta no Márcio bebê! 5031 5031